Oi gente, eu sou o Fabio Moniz e bem-vindo ao meu canal de react. Recentemente eu reagi o clipe da Joelma e o clipe sim, se você não assistiu, entra aqui no meu canal, que tá aqui no meu canal, vai lá assistir, deixar o seu like também que você vai gostar, tá? Esse clipe que enganou todo mundo, né gente? Achando que a Joelma tava de relacionamento novo, mas ela não tava com relacionamento novo. Ela simplesmente nos enganou, enganou o Brasil todinho, incluindo o Chimbinha. Eu gostei tanto de reagir aquele clipe, gente, ficou tão legal, eu gostei pra caramba, gente, eu adorei. Porque a Joelma sempre traz um conceito de historinha de clipe pra gente, né? A Joelma sempre traz uma história, um enredo aí, né gente? Uma produção aí, né gente? Uma história incrível. A Joelma sempre entrega pra gente, tá? Então eu decidi aqui reagir ao clipe coração vencedor. Mas antes de começar, antes de iniciar o nosso react, já quero pedir pra você que gosta de react, que gosta da Joelma, que é fã do Calypso aí, deixar o seu like e se inscrever no canal pra acompanhar mais reacts, pra acompanhar reacts de Calypso, reacts de clips aí, pra não perder nenhum react, tá bom? Então vamos analisar junto aqui, vamos reagir junto aqui, a coração vencedor da Joelma. Olha, começou já uma vibe bem, bem... Olha! Olha o castelão! Será que esse castelo é real, gente? Achei chique, vamos continuar. O cavalo... Ah, ela tá fugindo. Olha a Joelma fugindo. Essa parte eu cheguei a assistir, ela tá fugindo de cavalo. O cavalo nem tá correndo, mas ela tá lá, assim, ó. Tá, ela fugindo no meio do mato. E a minha... As guerreiras atrás dela também. Ela libertou as mulheres lá. Mas aí a flecha... Olha, olha que atuação. A flecha atingiu o coração da Joelma. E olha só, a Joelma é tão maravilhosa, né, gente? É tão guerreira que... A flecha atingiu o coração dela aqui, gente, e ela caiu, por acaso? Não caiu, Joelma se levantou e foi fazer o quê? Dançar. Olha lá. Pra mostrar que ela é guerreira. Foi protestar dançando. E olha só, gente, ela dança com as mãos amarradas. Pra você ver como que a Joelma entrega. Ela faz a dancinha aqui de mão amarrada, gente. Olha só, Joelma é maravilhosa demais. Olha lá. As mãos amarradas e ela dançando, gente. Pra mostrar que ela sabe dançar, que ela entrega. Olha só. Olha só. Só que, ó. É karatê, karatê. É uma luta. Esse amor. Olha só. Cara de sofrida. Toda suja. Ô, louco. Olha só. Gente. Eu não tinha visto esse look aqui, não. Uma coisa meio holográfica. Uma coisa meio fada, né? Diferente. Eu só não achei, eu só não gostei desse cabelo aqui ruivo, tá? Você que é fã da Joelma, aí eu quero saber sua opinião também. Se você gostou desse cabelo ruivo aqui. O que que eu achei? Não achei a cara da Joelma. A Joelma... A cara da Joelma é um loirão. Entendeu, gente? Essa peruca não ficou boa. Porque a Joelma tem que jogar cabelo. E eu duvido que ela vai jogar cabelo com essa peruca aqui. Porque vai voar a peruca. Não tem condições. Vamos ver se ela vai jogar pro cabelo. Olha só. Chique, é chique. Gente, tá parecendo uma mariposa voando ela. Com esse verde. Gente, ela tá no castelo real. Ela tá no castelo real. Olha só. E ela entregando. Mesmo com a mão presa, ela tá entregando. E parte pro closet verde aqui. Olha lá. Falei. Ela não joga cabelo. Quero ver se ela vai jogar cabelo. A batona dela que é de lei, né? A batona dela que é de lei. Uma coisa bem princesa. Bem mística. Olha só que chique. Eu tô chocado que é um castelo real. Olha lá. As portas de castelo. Achei chique, gente. Achei chique. E a fumaça subiu ali. Daqui a pouco tampa de amanhã. Olha só. Pronta pra lutar. Pra lutar. Contra quem? Ela correndo. Ela não deu nem três passos. Não. Ela correndo. Ela não deu nem um passo. E ela pulando assim, correndo. E agora quebrou. Quebrou. Quebrou as alogemas. Que vamos continuar pra ver. Foi libertada. Olha só. Gente. Eu tinha visto essa cena aqui. Essa maquiagem dela. Joelma. Joelma. Essa maquiagem da Joelma. É uma coisa meio artística, né? Arte pop, né? Uma coisa mais art pop, né? Uma coisa meio quadrinhos, né? É uma coisa bem quadrinhos. Olha só. Referência, né, gente? A Joelma traz referência também. Assim como no clipe lá, como chama? É... Não teve amor? Acho que foi. Ela pintou. Ela parecia uma Bratz. Aquela boneca Bratz. Que tinha um olhão. Sabe que ela pintou o olhão? Aqui é uma coisa mais cômica, né, gente? Uma coisa mais quadrinho, né? Olha só. Ela tá com uma guerreira agora vencedora. Como se fosse a transformação da Xena aqui. Liberdou. Liberdou. Meu coração é gentil. Olha só. O que que é isso? Ah, eu achei que era uma asinha aqui. Gente, que asinha é essa? Se libertou. Ah, eu achei que eu... Eu achei essa música mais crítica, hein? Olha só. Ela e a Xena. Ah, essa é a Joelma, ó. Essa. Ah, caralho. Olha só. Qual foi palavrão aqui? Qual foi palavrão? Mas essa aqui que era a Joelma que eu tava falando pra vocês, gente. De loirão. Cabelão loirão. Agora... Agora se entregou. Eu adorei. Eu adorei. Que pisou muito. E esse cabelo aqui era o que eu queria, tá? Eu não queria aquele ruivo, não. Eu queria esse loiro aqui, Joelma. Maravilhosa. Vamos continuar. Olha só. Esse aí. Cabelo voando. Olha só. E tem o final. Ela chegando. Ah. Tá vendo? Era uma coisa... Era uns quadrinhos, olha lá. Olha. Chique. Olha... Olha, Joelma entregou, ó. Olha, Joelma entregou. Eu adorei. Eu já quero a parte 2, já, de Coração Valente. Parte 2, que eu já adorei, já. Eu já adorei. Você pode perceber que Coração Valente, gente, ela quer... A crítica dela é o quê? Quer dizer que o coração dela foi, né? Sofrido. Sofreu o coração dela. Mas hoje a gente tá livre pra amar também. Foi libertado o coração dela pra amar também. Entendeu? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do clipe Coração Vencedor? Comenta aí se tem alguma coisa que eu não percebi. Comenta aí se tem alguma referência também que eu não percebi. Comenta aí o que você achou que eu quero saber a sua opinião também. Porque simplesmente eu adorei, gente. A Joelma... O que a Joelma entrega é maravilhoso. Ela entregou dança, mesmo com a mão presa ali, tá? A Joelma conseguiu entregar dança pra gente. Pisou muito. Ela entregou look, tá, gente? Ela apareceu ali com a princesa sofrida lá, prisioneira. Depois apareceu com o verde look. Ele apareceu uma princesa fada, uma fada, uma coisa meio fada, né? Uma coisa bem medieval, mas bem fada mesmo. Que apareceu uma, não sei, uma libélula ali. E depois apareceu com a princesa guerreira. Com aquela cara lá, meio de quadrinho mesmo. É de quadrinho, né? Uma coisa representando quadrinhos mesmo, né, gente? Eu adorei pra caramba. E eu já quero a parte 2 já do Coração Valente. Então, Joelma, assim, ó. Prepara pra gente a parte 2 de Coração Valente aí, mostrando você lutando agora com os inimigos. Que eu quero ver também, tá bom? Que eu adorei. Bom, gente, o que vocês acharam aí? Não deixa de comentar aí. Que eu quero saber também, tá bom? Já deixa o seu like se você gostou desse react. Se você quer mais react da Joelma, comenta aí que eu venho trazer pra vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal também pra acompanhar os meus reacts. Acompanhar o react da Joelma. Acompanhar o react de Calypso. Então se inscreve aí pra você não perder nenhum react, tá bom? E se você quer me indicar alguma música da Joelma pra mim reagir aqui, comenta aqui embaixo que eu reajo pra vocês, tá? Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau.